Como é que eu resolvo isso? E o meu sobrenome é Scharnberg, e daí quando eu vou pra fora do Brasil, daí o pessoal tem dificuldade de dizer Rodrigo, ou Durigo em japonês, e Scharnberg, impossível. Daí todos a gente come chips. Chips, chips. Origem. Bem mais fácil. Origem do chips? A sua? Não, a sua origem. Você não é brasileiro. Não, eu sou brasileiro, sou brasileiro. Presidente. Não, não, alemão, né? Alemão, 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 bacana. E aí, Caleb, bora? Pronto. Ah, já tá calabando, porra. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um programa do Design Games Brasil. Hoje a gente tá aqui com Chips. Produtor da Rockhead Games. É isso aí. Ele vai falar um pouquinho mais pra gente da Rock Games, e também do game que eles estão trazendo aqui pra divulgar. Chips. Fica à vontade, então. Fala um pouquinho sobre a empresa, como ela surgiu, aquela historinha básica. Claro. E já fala sobre o game que vocês estão trazendo aí pra gente. Bem, a Rockhead Games é uma empresa que foi criada lá no Rio Grande do Sul, né? É uma empresa que trabalhava fundamentalmente com o mobile, trabalha com o iPhone e Android, e lançou alguns jogos antes de lançar a franquia Starlet Adventures. Starlet Adventures é o nosso primeiro game. Foi um jogo que fez muito sucesso, fez mais de 10 milhões no mundo inteiro. A gente lançou um segundo jogo em cima da marca, que é o Starlet Archery Club, ano passado. E no início desse ano, a gente veio com Starlet Adventures pro Play 4. Na BGS do ano passado, a gente tava com o game de Play 4 aqui. Ele, felizmente, já tá chegando no final do ano, a gente já tá próximo do 1 milhão. Então, é uma coisa muito boa. É um bom sucesso que a gente tá conseguindo com o game. E aqui na BGS, a gente trouxe o nosso novo jogo. Nosso terceiro jogo da franquia, o Starlet on Wheels, que é um jogo de kart. Que todo mundo vai olhar pra gente e dizer assim, ah, mas tem outro jogo de kart aí, que todo mundo joga, vai ser mais do mesmo. Só que esse jogo de kart tem duas coisas diferentes, fundamentais, que é. Você pode criar a sua pista. Cria a pista, o editor de pista que tem dentro do jogo é exatamente o mesmo que o estúdio usa pra fazer o modo história. Então, você pode fazer exatamente as mesmas pistas. Os dez melhores, as dez melhores pistas da semana que o pessoal mais curtir, der like e tudo mais, vai ser o campeonato da semana seguinte. Então, a gente tá premiando os construtores e premiando os corredores também. Além disso, a cada partida que você joga, você ganha peças de carro e você pode melhorar o seu carro. Colocar, criar peças novas através disso. Então, tem um editor de carro e um editor de pista ainda em cima disso. Porra, que legal, hein? Então, esse é o nosso grande inicial. Eu acho que, pô, já ganhou aí, fala a verdade, né galera? Um detalhe, Tips. Você comentou aí, então, que a cada semana o jogador tá trazendo as novidades, pode ser premiado com essas novidades. Sim. Mas existe um modo história, offline? Existe um modo história, que a gente recriou a história que existia no Starlet Adventures. Na Starlet Adventures, a gente tem um vilão, que é o Nuru, que rouba todas as estrelas do céu. E Boi e Kiki, que são os nossos personagens principais, vão atrás do Nuru pra conseguir pegar de volta as estrelas. Óbvio que é complexo fazer essa história de novo, mas a gente conseguiu uma forma que é. Nuru vai fazer uma corrida com todos os outros bosses, com todos os chefões do jogo. E, infelizmente, ele não sabe, o motor dele captura todas as estrelas pra andar. Ele é movido a estrela. Só que, com o motor ficar atrás, ele não enxerga isso e ele vai embora. Então, o nosso modo história, ao invés de ser com circuitos, como são os outros jogos, é pistas em sprint. Tu começa num ponto e acaba em outro ponto. E daí tu vai seguindo ele através desses oito mundos até alcançar ele no final. Boa, que legal, hein? O último diferencial é, a cada dezesseis fases, tu tem uma boss fight. Que é uma coisa que também não existe, é só um contra o outro. E a gente também trouxe o mesmo modelo de batalha que existia no Starlet Adventures, de volta pro Starlet on Wheels. Olha que legal. Então, quem é fã, que felizmente a gente já teve vários fãs que vieram aqui, eles já notaram essas coisas, já ficaram muito felizes de poder jogar agora com os chefões. Uma vez que tu ganha deles agora, tu tem acesso a esses jogadores. Então, a gente tem uma gama de treze carros diferentes. Muita coisa pra fazer. Nossa, que legal, cara. Tenho certeza que já é um sucesso. Como é que tá sendo a receptividade do pessoal aqui na BGS? Aqui na BGS tá incrível, assim. É muito legal tu ter o jogador, tipo, pulando aqui, jogando e curtindo e dizendo, ah, agora dá pra fazer a pista e tal. Então, isso é muito bom e é muito mais legal ainda quando tu tem aquele jogador que já jogou, já vem com a gente, já nesses últimos cinco anos, curtindo pra caramba, entende? Então, é muito bacana. Ok. E, tipo, o jogo ele tá sendo distribuído somente aqui no Brasil ou internacionalmente? Como é que tá sendo? A gente trabalha mundialmente sempre. Mundialmente. Ah, por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar é do Adventures, né? Que a gente tem ele no Playstation lançado América e Europa. E no celular a gente tem mundialmente inclusive China, que é onde a gente tem mais de meio milhão de downloads. Olha isso, cara! Que bacana! Meio milhão não! Cinco milhões ainda! Mais de cinco milhões de dólares! Eu errei por um zero! Só um zero! Só um zero! Nada mais! Caramba! Cara, já é um sucesso, né? Só pela receptividade do pessoal, do jogo, pela qualidade gráfica e acho que a diversão é o que mais em folga, pessoal. Claro! Eu agradeço a entrevista aí. Eu que agradeço imensamente. Você trazer um pouquinho aí da história, um pouquinho desse jogo aí pro nosso canal. O pessoal aí que tá curtindo. Eu super agradeço vocês virem aqui. Não tenho palavras pra vocês. Obrigado pra todos e até! Um abraço, pessoal! Um abraço! Valeu, pessoal! Até a próxima!